Salve, salve rapaziada! Falcão na área e hoje trago pra vocês mais um vídeo antes, bom tirar a chance galera, gameplay com o poderoso Luffy, Snake Man galera, bora ver se essa lenda se sai muito bom no meta atualmente ou se ele tá um fracasso total né galera, comenta aí antes de começar a partida como vocês acham que vai ser as partidas jogando com essa lenda viva, a máquina de combate, o poderoso Luffy, Snake Man galera, bora lá pra primeira partida deixa aquele like insano, né meu guerreiro, tá ligado? Falcão só, agradece, é isso, e se for escrito se inscreve, bom galera, a partida já vai começar o poderoso Luffy, Snake Man, já está pronto pro combate, a gente vai botar o terror nos nossos adversários, vocês estão ligados, Falcão, Luffy Snake Man, tô brabo mesmo, hein mano, tá ligado, não sei não, vai começar a galera, bora ver aí, né, tomara que seja top, eu tô torcendo que seja top, porque perder, 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 eu já tô acostumado, né, mas tá ligado, uma vitorezinha assim, com o personagem meio esquecido pela galera, bom galera, bora, tá na hora da ação, né, quase que a gente conversava essa partida, demora da tristeza, mas, conseguimos, eu consegui, tá ligado, não, pensei que a partida ia iniciar não galera, mas, iniciou, então a gente tá jogando, né, eu sou o poderoso corredor com a sua grossice galera, eu sou a máquina, a lenda, o poderoso terror, olha, esse garfo, depois que ele voltou pro, voltou pro metro, entre aspas, né galera, ganha o boosts dele, os buffs, o cara tá insano, tô gostando, hein, pelo menos tá melhor do que, toma, ó, não morre nunca, pô, e ele tem dano, aumentado para, capitão galera, e, todo mundo usa capitão agora, vai, 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 mano, tira ele da bandeira, vai tomar, o poderoso Black Man, pra lá no mesmo respeito, o cara caiu, caiu, caiu fora da bandeira, deu pra estar aqui dói, pra mostrar que é bom, se ela chegou em vinte por cento, descarregou, aí é triste nessa lá da tristeza, vinte por cento na hora do show, não acredito nisso, não, vou deixar essa parte também no vídeo, não acredito nisso, não, não acredito nisso não, que terrível, eita, não, é uma azar da tristeza, porque ela vai chegar em vinte por cento na hora da, pô, e meter o King de Cobra, velho, não acredito nisso, o jogo me atrapalhou, mas na próxima partida, tomara que seja bom, viu, vou jogar duas partidas, aqui eu não tô falando aqui mesmo por cima, pô, não acredito que ela chegou em vinte por cento na hora, eu corria pro terror não, galera, ali ia ser minha kill, minha vítima, tá ligado, o cara não morre ninguém, aquele garpe, e garpe insano, galera, depois, ele vai ganhar até MVP pro cara, o cara é um monstro, eu não tomo shock, tá ligado, o cara mete o counter, aqui é terrível, né galera, é terrível, terrível, e ninguém vence o garpe não, o garpe é só seu monstro, não acredito nisso não, essa partida vai ser um fracasso total, mas também o celular chegou em vinte por cento, me mata de raiva e de vergonha no celular, de vez em quando, o celular dá tristeza, descarrega em vinte por cento, se eu puder só comprar o Big Big Masticado, tocava, tá ligado, trocava o celular com o Big Big Masticado, eu não tô com a tristeza não, pô, bateria, parece que, sei lá o que tem essa bateria, bateria da tristeza, isso tá aqui, pô, só pra jogar, era melhor eu comprar um Nokia tijolão pra jogar, tem agora uma pista pra tirar um Nokia tijolão com a bateria infinita, tem mais um tudo do que jogar, ah, ah, então você é assim, hein, vou até subir lá pra cima, meu objetivo é simples, vem sem, né galera, vou tentar roubar as bandeiras, vou subir, vou subir lá na índice, vou pegar a bandeira, eu pego o outro bicho desse aqui pra bandeira, que nem posso roubar essa bandeira aqui, tem ninguém, será que o Falcão não conseguirá roubar a bandeira? tô no raio do curso, era pra roubar o velho, é um vinte comentando umas vinte, ô tristeza, é uma tristeza mesmo, velho, o celular é tristeza também pra descarregar, tem o bálsamo, o culto do bálsamo, sai voando, o Condenation, sai nadando, né galera, sai voando, sai voando, sai voando, sai voando, sai o dia pra sair, mas não acredito nisso não, mas na próxima partida vai ser a melhor, galera, a melhor partida, não acredito que eu perdi não, mas também chegou em vinte por cento, ali mudou o rumo da partida, né, quando o celular chegou em vinte por cento, o rumo da partida mudou completamente, vocês puderam perceber que o Falcão, depois que chegou em vinte por cento, complicou, haha, bora tentar de novo, né galera, bom galera, a partida, a segunda partida já vai começar, né, bora ver como é que ela vai ser pro time, é um time razoável, com outro time adversário, que também tá bem razoável, né galera, bem equilibrado, eu posso dizer que está equilibrado esse time, com certeza está equilibrado, um pouco de vantagem para nós, pois nós temos três ex, e o time adversário só tem dois ex, um kata que agora tá um monstro, eu acho, não sei, eu não posso jogar com o kata, infelizmente, porque o meu não tá ocupado, né, o ruim é aquele monstro, né, que tá lá no time adversário, que pode fazer toda a diferença, o poderoso verbo, né, ele pode fazer tudo, tá ligado, bora ver como é que vai ser essa partida, sem defenda, esse doidão vai ser na afobação e vai roubar essa bandeira, deixa eu ver, conheço, eu conheço um afobado, eu sou um afobado de vez em quando, então, um afobado conhece o outro, né galera, bora roubar aqui, pois, negro, olha, ele já vem puto, ó, puto, que puto o cara pode falar, né, o YouTube não derrubou ninguém falando, olha, não aguentei ficar parado, kkk, é isso, é isso, vinho, nós tamo aí pra isso, jogar, eu não tomo choque não, doideira, tomo choque, mas sou derrubado, né, oh, 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 tomo, que monstro, oi, errei, velho, o cara, coisas que eu odeio, galera, coisas que eu odeio, quando derruba meu adversário, quando eu estou fazendo minha skill, o meu aliado vai derrubar o adversário em gol, tem um doide, coisas que eu amo, né, galera, dá um doide, dá um doide desse, eu amo demais, só que eu vou roubar essa bandeira, eu acho, vai, Big Mom, resolve aí pra gente, eu tô até vendo que eu não tô conseguindo, eu não tô conseguindo não, Big Mom, eu vou correr, ah, chega, que terrível, personagem que fica invenencido quando eu fiz esse skill, que terrível, galera, que terrível, não, galera, a lenda já pode começar de novo, então a gente vai tentar aí, né, se tiver estrelando alguma coisa no vídeo, galera, eu não sei o que é isso não, meu fone, de vez em quando, eu tô aí umas merda até aqui, não sei o que que eu tava, consegui, hein, consegui, gostei, hein, deu dó de miserável, passou o tempo todo, parado pra meter um dó de zez, bora, ajuda o cara, velho, meu time também, que é de motiva, aí não dá não, time, aí não dá não, meu velho, quer tentar roubar uma bandeira, trei pra roubar uma bandeira, e deixo o Falcão desvascado, igual um triste, contra dois personagens, e eu que tava de Snake, muito, aí complica, velho, bora lá, bora lá agora, bora lá, a última, a última, a última rodada, galera, eu acho que eu consigo sobreviver, não, tá, tá insano ainda esse personagem, vocês estão podendo ver, dá no Kinoak Monstros, não, a gente causa Kinoak Monstros, tem que arrumar um jeito de evitar que roube minhas bandeiras, né, galera, eu acho que eu vou dar um pulo pra cá, pra ver se estão roubando minha bandeira já, estão roubando todas as nossas bandeiras já, ô, que tema burro, eu não sei que, não, eu também burrei, com certeza, mas pô, mano, pronto, essa bandeira eu acho que eu consigo levantar, não consigo nada, em 4 segundos, eu tô parecendo uma tartaruga ninja, tartaruga ninja é foda, não deu pra roubar a bandeira, bom galera, esse foi o vídeo, espero que eu tenha gostado, se gostou, deixa aquele like insano, tamo junto é nóis, e fui, felizmente perdemos de novo, né, Falcão só perde agora, fui, fui,